Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, droga, continuando o vídeo de ontem, lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, o link tá aqui na descrição do vídeo, Platinose. Outra coisa também, galera, o Alpha tá lá no TikTok agora também, viu, Platin? Então já corre lá, segue o Alpha também. O TikTok também tá aqui na descrição do vídeo, viu? Platin! Galera, tem muita novidade top, galera, que tá pra vir aí do Project Evo, tá, droga? Tem um servidor avançado que vai ser lançado hoje aí. Apenas 1.500 pessoas vão poder jogar esse servidor avançado, tropa. Eu não vou falar pra vocês ainda, eu vou trazer um vídeo pra vocês aí dentro desse servidor, tá, galera? O Project Evo, galera, vai sair esse negócio de código também, tá? Outra novidade top pra vocês também, galera. Então não vai mais precisar de código, tá bom? Então qualquer pessoa que quiser baixar, pode simplesmente baixar e jogar o jogo sem precisar de código, tá bom? Então ele vai abrir essa beta aí, galera, pra que todo mundo consiga jogar sem precisar de código. Ah, falando que eu tava explodindo aqui as bombas, né, tropa? Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, então qualquer pessoa vai poder jogar o Project Evo simplesmente sem precisar de código, tá? É só baixar e poder jogar. Só explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui, né, galera? Ontem, quando vocês viram o vídeo de ontem, né, tropa? Esse aqui é a continuação de ontem. Eu procurei várias bases pra raidar, galera, e todas as bases que eu raidei simplesmente não tinha loot, ó. Essa aqui é uma base gigantesca, galera, que eu achei. É uma base que fica do outro lado do mapa, em relação à minha base, né, tropa? A posição da minha base. Porém, é uma base grande, né, tropa? Eu acho que é a maior base do mapa aqui. E eu vou ter que raidar ela, né, tropa? Ainda não tem a Dynamite, não tem C4, nada. Não virou a 3-0 ainda. Ainda é o primeiro dia do servidor. E sabe, né, tropa? O Alpha Farmer de mais bem-tento vai raidar tudo o que eu tenho de base na bomba óleo. Ah, bã! Esse servidor aqui, tropa, tá verdadeiramente uma caçada, né, galera? Uma caçada por loot, bem, porque toda base que eu raido aqui, galera, não tem loot. Independente se é base grande, base pequena, simplesmente não consigo achar a loot, tropa. É por isso que eu decidi gastar todo o loot que eu tenho na base. Não, vou raidar essa base aqui, independente se tiver de Steel, eu vou raidar também. Não quero nem saber, porque eu preciso de loot. A base parece que tá um oco no meio aqui, galera. Ah, vou raidar, tropa, sem bomba óleo. Eu achei que eu ia caçar umas 600 bomba óleo aqui, tropa. Não, ainda bem que eu não fabriquei as bombas, galera. Eu ia deixar outra conta, ia prender a bomba óleo na outra conta também. E eu ia deixar outra conta fabricando bomba óleo, tropa. Porque como é 600, 720 bomba óleo que eu tinha feito as contas aqui, então ia demorar demais, né? Então, enquanto eu ficava raidando aqui, eu ia deixar outra conta na base fabricando. Ainda bem que eu não fiz isso, porque eu vou usar só 100 bomba óleo. Ou seja, ia faltar, ia sobrar aqui, pra mim, mais de 600 bomba óleo, né, tropa? Eu não sei nem aonde que eu ia enfiar essas bomba óleo, né, bem? Antes eu ia enfiar as bombas óleo, pretinho, nossa. Cuidado, aquela explode, viu? Não dá pra enfiar em qualquer lugar não, pretinho, óbvio. Agora voltando aí ao assunto que pressa, né, tropa? Project Evo, galera. Olha só isso, tropa. Como falei pra vocês, então, a primeira novidade aí é que vai ter um servidor avançado, galera. Um servidor avançado, preto, tá? Somente 1.500 pessoas vão conseguir... Me matei de propósito aí, galera. É por causa daquele negócio de ficar dando liberação e ficar esperando tempo, tá? Então, pretinho, vai ter um servidor avançado, tá, galera? Ninguém sabe ainda o que que tem nesse servidor avançado, o que que ele é, um mapa novo, item novo, helicóptero, zumbi, guerra, macumba, ninguém sabe, tropa. É um trem que eu tô agoniado, tropa. Eu tô agoniado mesmo. Sinceramente, eu vou agoniado, não aguento mais esperar, bem, eu tô coçando as mãos aqui, galera. Eu tô suando as mãos de vontade de jogar esse servidor avançado, bem. E é somente 1.500 pessoas, tá, galera? Então, é, provavelmente vai ser o estudiador do conteúdo que vai fazer o teste aí e vai trazer essa novidade pra vocês. E não se preocupe, galera. É, esse novo servidor, galera, vai ser aberto pra todos também, tá? Porém, antes de ele ser lançado oficialmente pra todo mundo jogar, vai ser feito um teste antes, tá, galera? Pra que as pessoas que foram jogar... Não tenha, então, uma má experiência, tá bom? Então, galera, não dá pra dizer que o jogo ainda vai ser lançado oficialmente, porém, o jogo vai ser lançado, galera. O teste beta vai ser aberto, tá? Não vai mais precisar de código. Então, qualquer pessoa vai só ir lá e baixar e conseguir jogar, tá bom? Sem precisar de código. Vai vir outros mapas novos também, tá, galera? Vai ser, se eu não me engano, um ou dois mapas novos, ou mais três mapas novos, se eu não me engano. Vai vir um outro boss também, que é o helicóptero, né, tropa? Vai vir um outro boss também. Galera, é tanta coisa nova, tropa, que eu vou ter que fazer um vídeo específico só falando disso daí pra vocês, tá bom? Eu ainda tenho mais um vídeo aqui, galera, desse servidor pré-activo, que é o último dia do servidor, né, tropa? E eu vou trazer pra vocês amanhã, tá bom? Esse final de semana também eu vou sair pra viajar, né, galera? Viajar trabalho também. E, então, eu não vou poder iniciar o servidor agora, né, tropa? Vou jogar o servidor hoje, que é o servidor avançado. Então, é, provavelmente amanhã ou depois eu já trago aí esse vídeo falando essas novidades pra vocês, galera. E tudo que tem de novo nesse servidor, viu? Ah, não. Mas eu confesso pra vocês, galera, que eu tô realmente muito, é, emocionado, galera. Tô realmente emocionado mesmo com essas novidades aí, tropa. Muita coisa boa acontecendo. Não só na minha vida, tropa, mas também no pré-activo. Nossa, galera, finalmente achei uma base com loot. Meu, ah, bom, pelo menos o baú tem, né? Nossa senhora, tropa, finalmente, finalmente, galera, finalmente. Eu achei que eu não ia conseguir radar essa base, tropa. Ó, já tem corda, galera, já tem corda. Opa, opa, bem. Tem corda, tem carvão, sinal que tem loot de raid, hein? Eu quero loot de raid. Se tiver loot de raid, tá top. Ih, tropa. Ixi. Ah, galera, não é possível. Eu desisto, tropa. Sinceramente, se não tiver loot nessa base aqui, galera, eu desisto. Não dá, tropa. Uma base desse tamanho aqui, o cara não ter loot. E deve ser base de boot ainda por cima, porque o tamanho da base é um oco no meio, né? Meu Deus. Que que eu fiz da minha vida, Jesus? Ó, cavalo infeliz, gosta de cavalo, ó. Platina. Nossa, meu Deus do céu. Ó, o gabinete tá aqui, quer ver? Falei, ó. É, mas tem só um baú também, não compensa raidar, não, tropa. Platina. É, tropa. Vocês me desculpem, mas é o platina desgraçado. Eu te odeio, platina. É, galera, eu vou falar pra você. Eu vou voltar a jogar Free Fire e vou voltar lá pro platina. Eu acho que eu sempre fui platina, não tem como sair de lá. Eu falo voltar pro platina como se eu fosse o algarto. Ah, vou voltar pro platina, de propósito, né? Aí é o que eu esqueço, que o meu problema não é voltar pro platina, É sair do platina. Platina. Ah, platininha, bem. Já saiu do platina hoje. Não quebrei tudo os baú aqui, galera. Eu vou até dar liberação com esse loot. Eu não vou levar esse loot pra base, não, tropa. Eu acho que eu vou dar liberação duas vezes aqui, só carregando essas cordas, galera. Mas o resto eu vou deixar tudo sumir aí mesmo. Só de raiva, né, tropa. Quebrar, ah, quebrar a forja, coisa nenhuma. Eu vou embora daqui. Ah, tomar banho. Dá vontade de huipar essa base aqui, galera. Raidar aquele gabinete. Mas depois que eu quebrei tudo isso aí, o cara com uma preguiça dessa, que não tem luxo nenhum, obviamente ele vai quitar também, tropa. Não vai ficar aí, não. Porque uma preguiça dessa, gastou todo o luxo pra poder fazer o muro. Ó, acabei botando uma outra base aqui, galera. Dando liberação automática. E acabei naçando do lado da onde eu tava raidando aquela base gigante. E do lado dela tinha uma outra base aqui, ó. Essa aqui tem umas forjas funcionando, tropa. Então pode ser que tenha loot aqui, viu? Será que é dessa vez que eu vou ter uma base que eu finalmente vou achar loot, tropa? Esse carinha aqui, ele foi na minha base lá e quebrou uma porta. Então eu acho que ele tem loot, sim. Apesar que era uma porta de pedra, né, galera. Então é três bombolas que ele gastou. Mas ele foi na base pra ver se eu tava lá, né, tropa. Se eu tivesse sofre, com certeza ele teria me raidado. E se ele fosse me raidar... Só que não morri de proposta, não, galera. Que eu morri foi de platinagem mesmo, ó. Eu achei que ia dar dano na outra parede, mas não deu não, ó. Deu dano só no teto. Bom, pelo menos foi nos dois tetos, né. Tá bom demais. Melhor do que nada, né, Ben. Platinho não sabe fazer base, ó. Ah, Ben. Aqui o certo seria 20 bombolas pra raidar a parede, né, tropa, pro teto. Só que com 10 bombolas eu raidei dois tetos. Porque Platinho não sabe fazer base. Deixa aqui os buracos dentro da base, né, tropa. Beleza. Ah, bamba. Boa. Ah, falando isso, eu recebi uma mensagem lá no Instagram, tropa, de um gringo. É, parece que agora os moderador, tropa, tanto os moderador gringo quanto os moderador BR parecem que estão sendo ouvido, tropa. Finalmente estão conseguindo fazer alguma coisa que pressa, né. Não é que eles não fazem coisa que pressa, né, tropa, porque os moderadores sempre quiseram fazer alguma coisa. O problema é que eles nunca tiveram voz, né, tropa. Os caras da empresa, do mesmo jeito que eles dão moral pra gente, que é joga o jogo, eles dão moral da mesma forma pros... Ah, bamba. A mesma forma eles dão moral aí, a mesmo tipo de moral que eles dão pra gente, que qualquer jogador por aí, é a mesma moral que eles davam aí pros moderadores, né, tropa. Então os caras eram moderador e não eram ao mesmo tempo, né, porque não tinha voz, né, tropa. Os caras simplesmente não conseguiam fazer nada. E agora parece que estão finalmente, né, conseguindo fazer as coisas aí dentro do jogo, né, conseguindo banir hack, banir pessoas escrotas, esse tipo de coisa. Então é uma coisa que realmente tá sensacional e tá aí meus parabéns então pra eles, né, tropa. Finalmente conseguem aí ter essa liberdade de ter essa... Não é liberdade, né, tropa, é ter essa voz, né, de conseguir fazer alguma coisa que pressa, né. Beleza? Abamba! Eu acho até que foi por isso, né, tropa, que deu uma diminuída aí de praticamente 90% de hack, né, galera, do leste. Hoje em dia é uma coisa meio difícil, né, por incrível que pareça. Tá difícil de você encontrar hack, galera. Faz um dia já que eu não vou no drop da medalha, né. Esse drop aqui eu vou ir, galera, só pra mim ver, pra tirar esse teste aí pra mim ver, galera. Mas parece, aparentemente, parece que mudou, galera, tirou, assumiu, simplesmente desapareceu do hack do leste. Hack, data, essas coisas, simplesmente sumiram. E eu acredito que seja por causa desse meu curador aí, tropa. Que estão finalmente conseguindo demorizar o meu curador na tropa, conseguir fazer o papel deles. Estão finalmente conseguindo fazer o papel deles, né, tropa. Porque antes eles tinham o cargo, mas só que os caras não eram ouvido, né, tropa. Eu falo, cara, mas é independência, é homem ou mulher, é, enfim, é moderador, né, tropa. Então, agora eles estão, graças a Deus, conseguindo fazer o trabalho deles aí. Estão fazendo bem efeito, né, tropa, porque diminuiu bastante. Bom, eu acho que mais 20 bombolas eu já vou conseguir raidar a fundação. Nossa, galera, eu quero postar o outro vídeo pra você, tropa, porque, olha, galera, sinceramente, viu, eu tô muito agoniado, quero jogar pra gente, gente. Latine, aben. Lembrando vocês também, galera, pra quem não viu o vídeo aí do Alpha jogando com o Black N44, né, a lenda lá do Free Fire, bem, é a lenda agora do Projetivo também, viu, Platino Avesque. Tem o vídeo dele lá no canal dele, tá, tropa, lá onde ele postou o vídeo lá pro Projetivo, tá bom? A banda. Corre lá no vídeo do Black, bem, já fala assim, ó, Platino, eu vim pelo Alpha, bem, tamo junto é nóis, deixa o like. Aí você deixa esse comentário lá, tropa, fala bem assim no comentário, ó. Platino, vim pelo Alpha, bem, e aí você fala pra ele, ó, cuidado que você vai acordar na praia. Quer você encontrar por aí, tropa, você mete ele e bomba na base, bem, pra o Platino ficar esperto, né, eita nóis, aqui o Neto de Fire aqui é Leste, bem, é Leste não, é, ô, meu Deus do céu. Aí você tá xingando também, né, Platino, aí você já tá apelando também, né, bem. Leste não dá pra se comparar com nada, galera, nesse mundo, nada, nada. Ah, não, tem sim, dá pra você comparar com a bolsa de valores, né. Platino, o Leste é a única coisa que você comparar com o Leste, tropa, é a bolsa de valores, né, que é um comércio, né, tropa, o Leste não deixou de ser um jogo faz muito tempo, é simplesmente um comércio, né. Mas é complicado, né, tropa, agora, graças a Deus, finalmente parece que vai ser lançado, então o teste beta aberto, né, galera. E eu espero que todo mundo possa jogar, né. Outra coisa também, galera, é, eu conversei com eles a respeito aí desses negócios de celular que não tá conseguindo baixar o jogo, é, sistema iOS também não tá conseguindo baixar o jogo, isso tudo vai ser consertado e não vai demorar, tá, galera. Eles já tão trabalhando isso daí, só que não tinha data ainda, tá. E agora, é, não dá pra falar a data pra vocês, tá, galera, mas em breve já vai sair aí as versões pra iOS e outros celulares também que não tá rodando ainda o Project Evo, tá bom. Então você que tá jogando Leste aí, que tá sendo obrigado, na verdade, tropa, que hoje em dia eu acho que é meio difícil alguém jogar Leste que não seja obrigado a jogar, né, tropa. Mas enfim, Platinal, as brincadeiras à parte, né, galera. É, enfim, Platinal, você que se vê é obrigado a jogar Leste porque não consegue baixar o Project Evo ou outro jogo por aí, não se preocupe, Platinal, o Project Evo você vai rodar no seu celular em breve, tá bom. Bom, galera, o luxo dessa base aqui eu vou deixar aqui, tropa, porque eu vou fazer a minha base principal já e eu vou fazer por aqui meio por perto, né, galera, um pouco meio longe da onde tá meu Jarvan lá agora, só que meu Jarvan, como eu falei pra vocês, já tem uns Platinal lá curiando, né, tropa, vou dar uma olhadinha, então eu não vou deixar a minha base lá não, galera, porque se eu deixar lá eu vou acabar acordando na praia de uma hora ou outra, né. Eu tá de madrugada já agora, então eu posso acabar acordando na praia, é, dormindo, né, tropa, com o celular na mão e acordando na praia a qualquer momento. É, galera, essa base aqui não deu muito loot não, tropa. Pra mim compensou de qualquer forma, porque tem um pouco de ferro, minério, né, galera, essas coisas que eu vou usar pra fazer a base principal aqui agora, né. Deu um pouquinho de minério também, mas não compensou não, galera, eu gastei aí 80 bomba-óli, né, tropa, então realmente não compensou raidar. Mais uma base sem luxo, né, tropa, mas amanhã eu quero ver essa medalha aí, galera, quem pegar a medalha vai tomar ali o famoso, bem nem que seja online, tropa, amanhã é um raio da base da medalha, não quero nem saber, ó lá, 1h39 da manhã, ó. Daqui a pouco acaba dormindo com o celular na mão, né, tropa, eu tô meio desacostumado já de amanhecer o dia e acordar, né, tropa, do nada eu acordo, já tô 8 horas da manhã lá, passou o dia, e eu acabei dormindo com o celular na mão, né, tropa. Bom, vim aqui agora na Trade Zone, galera, eu vou comprar combustível, quer dizer, vou refinar o combustível pra fazer, tô com peça aqui também, acho que vou comprar já o explosivo, galera, e vou comprar aquele negócio de fazer o cavalo, né, o cavalo tem que tomar muito cuidado de ficar usando, galera, direto tem que ficar relogando, porque o cavalo é muito fácil de você tomar bug, tá, aquele bug do cavalo, galera, de você ficar dentro da terra, não é a pessoa que quer fazer aquele bug, tá, ele simplesmente acontece naturalmente. E tem uma coisa pra gente, ó, o sistema do jogo, quando ele for verificar a sua conta, ele vai ver a imagem da sua conta debaixo da terra, tá, pra você você tá normal, só que pra quem tá assistindo tá debaixo da terra, então a chance de você tomar um banho é muito grande, viu, e eles vai ter prova, não tem como você provar que você não tava debaixo da terra, porque quando eles assistiram o vídeo de você no seu servidor, eles vão assistir você dentro da terra, então você vai automaticamente tomar banho de hack, tá, mesmo que você não esteja usando nada, é um bug, galera, que não adianta ficar reclamando, porque eles não vão arrumar, tropa, eles não têm essa capacidade, não adianta. Tá falando pra vocês agora há pouco aí, né, tropa, finalmente os moderadores agora, tanto o BR quanto o gringo, tão sendo, é, ouviu, né, tropa, tão conseguindo fazer o trabalho deles que eles precisam fazer, né, tropa, que é cuidar do jogo. Porém, galera, esse tipo de bug, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que já deve ter falado lá pros caras arrumarem esse bug, só que não é no tempo dele, né, tropa, é no tempo que os caras lá querem e já é, não tem o que fazer, infelizmente é assim, é leste, né, tropa, não é proactivo, não é outro jogo, é leste, bem. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, amanhã tem mais, viu, viu?